KK's Garage Time to Flex Eles estão tão animados que não vão dormir assim Mas eu tive uma ideia É hora de ficarem bem limpinhos Antes de dormir e sonhar Agora vamos secar vocês Olha que eu vou te alcançar Eles nunca vão dormir desse jeito Espera um pouquinho Eu tive mais uma ideia Agora mecânicos É hora de deitar Vocês trabalharam É hora de sonhar Caminhão azul Vermelho, amarelo e verde Vamos deitar Pra sonhar e descansar Boa noite, pessoal Olá, pessoal Hoje a Vicky está aqui para alguns reparos Já estamos dando os toques finais Obrigado, amarelo Pegue a chave de fenda, por favor Cuidado, mecânicos Essa mangueira está cheia de ar gelado É assim que a Vicky congela os sorvetes Amarelo, amarelo Amarelo Não toque nesse botão Por favor, amarelo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau! Que frio! Obrigado, mecânicos! Vocês me salvaram! Agora, vamos terminar os reparos da Vicky! Obrigado, Vicky! Tchau, pessoal! Não me sinto bem! Oh, não! Hoje é o dia da Carrie e o ônibus! Vocês dão conta, mecânicos? Aqui está! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Está tudo bem? Que barulho foi esse? Tudo bem! Já me sinto bem melhor! Os mecânicos deram conta sozinhos! Bom trabalho, pessoal! Que barulho é esse? Ah, olha lá! É o Barry! Ele parece estar com pressa! Tudo bem, Barry? Ah, você não quer se atrasar? Não vai chegar em nenhum lugar desse jeito! Vamos checar você! Ah, verde? Poderia pegar minha amiga chave de boca? Ah, verde! Você está muito estressado? Acho que só precisamos respirar bem fundo! Vou ensiná-los! Primeiro, nós inspiramos todo o ar! Depois, é só expirar! Ah! Agora vocês! Inspirem! Um, dois, três, quatro, cinco! Respirem! Respirem! Um, dois, três, quatro, cinco! Ah! Viram? Que tal? Ah! Lembre-se! É sempre bom praticar a respiração quando estiver estressado! Tchau, Barry! Santa chave de fenda, mecânicos! Essa porta está muito presa! Foi você, Chilly? Vejam! É o Trevor, o trator! Parece que você precisa de ajuda! Vem aqui! Ah, mas que ótimo! Eu já identifiquei o problema! Precisamos arrumar o seu motor! Mecânicos, precisaremos de óleo! E... Da chave inglesa poderosa da minha avó! Cuidado, mecânicos! É preciso ser muito forte para levantar essa chave inglesa! Ah, pronto! Está bem melhor! Parecem engrenagens novas! Tente agora, Trevor! Os tratores precisam de um motor forte para carregar peso! Trevor, você pode nos ajudar com a sua força? Podem puxar, amigos! Ahá! Bom trabalho, time! Até breve, Trevor! Tchau! Olá, pessoal! O Eric veio hoje para fazer um check-up! Veremos se ele está apto para continuar cavando! Quem quer ajudar? Hum... Eu vou escolher... O amarelo! Eu sei que quer brincar, mas trabalhar na garagem também pode ser divertido! Começaremos pelo motor, Eric! Que tal dar aquela partida? Consegue fazer isso de novo, Eric? Mandou bem, amarelo! Agora vamos checar sua esteira lagarta! Estamos quase acabando, Eric! Falta ver como está o seu braço! Uh! Um pouco de óleo, por favor! Muito bem, Eric! Você está liberado para continuar cavando à vontade! Quer brincar com eles, amarelo? Eu disse que seria divertido! Nos vemos em breve, pessoal! Aqui na garagem do Gecko! Olha, vermelho! A Cat está vindo! As pranchas antiderrapantes ajudarão a Helena a pousar na neve com mais segurança e conforto! Uhul! Muito bem, Helena! Olá, Cat! Olá, Gecko! Olha só! A Carrie e o Barry estão criando um boneco de neve! Minha santa chave de fenda! Eles estão à deriva! Rápido! Vamos lá, Chilly! Não se preocupem, gêmeos! Vamos salvá-los! Segure, Carrie! Isso! Não! Cat! Você consegue pegar o Barry? Não problema! Não! Não! Vamos, Helena! Vermelho! Aperte o botão! Conseguimos! Pena que não deu pra salvar o boneco de neve! Gecko? Opa! Opa! Lo siento! Tudo bem, Cat! Esse é o nosso boneco de neve! Ou melhor, um Gecko de neve! Tararata-tiru! Mandaram bem! Santa chave de fenda! Santa chave de fenda! Alguém parece estar triste! Vejam! É o Max, o caminhão monstro! E a sua irmãzinha, a Molly! Vamos ajudá-los! Olá, Max! Olá, Molly! O gira-gira está enferrujado! Tudo bem, Molly! Vamos dar um jeito nisso! Vejam! É a família Caminhão! Olá, Caminhão Bebê! Está precisando de ajuda com a pipa? Hmm... Acabei de ter uma ideia! Mecânicos, preciso de óleo e chave inglesa! Pronto, mecânicos! Empurrem! Devagar! Que coisa! Eu estou tonto! Agora, testaremos o meu plano! Pronto, mecânicos! Mas com cuidado! Deu certo! Bom trabalho, mecânicos! Todos estão se divertindo! Vamos, mecânicos! Hoje a Fiona virá aqui! Uou! Eu sou o Weebert Weasel! Dono da oficina Weasel! Nós usamos máquinas para agilizar o trabalho! Olá, Sr. Weasel! Eu sou o Gecko! Oh! Uuuh! Uuuh! Ah! Lá vem o meu primeiro cliente! Nós trabalhamos muito rápido! E por isso somos tão requisitados! Até mais, Goki! Ah! Meu nome é Gecko! Entre, Floela! Não vai demorar! Hmm... Não lembro bem qual é o botão que inicia o processo! Bom... Apertar todos deve servir! Ah! Volte sempre, Felicity! Foi rápido mesmo! Ah! Essa não! Ela não está bem! Entre, Fiona! Darei uma olhada! Ah! Achei o problema! O Weasel devia estar com tanta pressa que acabou colocando sabão ao invés de óleo! O problema já foi resolvido! Por isso ela foi embora sorrindo! Eu tenho certeza que apertei o botão certo! Ai, que nojo! Opa! Nos vemos em breve na garagem do Gecko! Tchau! Olá, pessoal! O dia está agitado! A caminhão bebê e o Max precisam trocar os pneus! Mas cadê o Max? Uhul! Oh! Ah! Olá, Max! Ao trabalho, mecânicos! Amarelo! Oh! O amarelo bateu a cabeça! Vocês terão que trocar sozinhos! Santa Chave de Fenda! Vem comigo, amarelo! As rodas foram trocadas! Tudo bem! Todo mundo erra! Só precisamos trocá-las de novo! Fique tranquilo, Max! Já estamos resolvendo! Fique tranquilo, Max! Fique tranquilo! Fique tranquilo! Caminhão bebê! Sei que está se divertindo! Mas elas são do Max! O que acha de devolver pra ele? Ah, você está de parabéns É muito importante devolver aquilo que pegamos emprestado Nos vemos em breve Tchau! Hum, que cheiro bom é esse? Isso mesmo! Um espetinho de graça para cada cliente! Com certeza isso vai atrair mais clientes! Pode entrar, Eric! Esse assa logo! Há algo queimando? Ah, qual é o seu problema, coisa estúpida? Não! Está pegando fogo, bicho! Fiona, vem aqui! Há um incêndio! Ajuda! Precisamos conter aquele fogo! Vamos nessa, mecânicos! Socorro! Depressa! Depressa! Agora eu estou ensopado! Opa! Foi mal! A mangueira não alcança! Boa ideia, Fiona! Vamos usar o extintor! Opa! Te peguei! Ainda bem que todas estão a salvo! Fizeram um bom trabalho! Até a próxima! Tchau! Tchau! Feliz dia das bruxas! Está tudo bem, mecânicos! Sou só eu! O Gecko! Hã? Vocês ouviram? Que barulho foi esse? Mais uma vez? Espero que não seja nenhum fantasma assustador! Ufa! Não sei o que era, mas já foi embora! Hã? 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 Ah não, mecânicos! Acho que a garagem está sendo... Assombrada! Azul! Espere um pouco! Azul! Vá pra frente! O barulho só acontece quando você se move! Não fique assustado! Tremendo ou aflito! É só a roda do azul que está com o rangido! Esse óleo a deixará lubrificada! E então diremos adeus fantasma! Ufa! O susto passou! Agora podemos pedir os doces! Feliz dia das bruxas, pessoal! Tchau! 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 É hora de repintarmos a placa, mecânicos! Azul, você e o amarelo podem pegar a tinta verde e levar pro telhado? Essa não! A Fiona danificou o para-choque! Vamos consertá-la lá dentro! Verde, você pode pegar uma cola forte, por favor? Fim, a Fiona danificou o para-choque! Hum, não era pra cola ser verde Eles devem estar com a cola Vermelho, rápido, suba no telhado Oh, vermelho Teremos que achar outro jeito de subir Caramba! Vocês ficaram grudados Vamos tirá-los antes que a cola seque totalmente Fiona, podemos usar sua mangueira, por favor? Relaxem, mecânicos Logo estarão livres Bom trabalho, pessoal Eu e a Fiona ficamos novinhos Você está certo, verde É um incêndio Mas parece que a Fiona, o caminhão dos bombeiros, está a caminho Ah, não! A mamãe e o bebê caminhão estão brincando de corrida Eles estão fazendo tanto barulho que não estão ouvindo a sirene da Fiona Fiona, é hora de colocarmos uma sirene mais alta em você Vamos, mecânicos Vamos colocar sirene nova da Fiona Certo? Você precisa de som in-hão in-hão bem alto Pronto! Toque a sirene, Fiona Isso não está certo Parece uma campainha Vamos sentar de novo E esse parece um rugido de dinossauro Nós precisamos de um in-hão in-hão Agora sim Mas o som precisa ser muito mais alto Aquele cone de trânsito deixou sua voz mais alta, amarelo Talvez algo do tipo funcione com a sirene Isso é o que eu chamo de um alto in-hão in-hão Tchau, Fiona Obrigado por visitar a oficina do Gecko Olá, Bob Ah, não Vamos trocar seu para-choque E aí, mecânicos? Podem tirar o para-choque? Com cuidado Calma Calma Cuidado, mecânicos Precisam trabalhar unidos Obrigado, verde Oh, que pena Vocês devem finalizar o concerto sozinhos, mecânicos Verde! Uh, ufa Obrigado, verde Eita Mecânicos Vocês precisam cooperar Ah, bom trabalho, mecânicos Trabalhar em equipe é melhor Prontinho, Bob Mandou bem, verde Oi, galera Sou eu, Gecko Estamos voltando para casa O quê? É o bebê caminhão O que aconteceu? Você perdeu sua chupeta Não chore Nós vamos encontrar sua chupeta Vamos, vamos, mecânicos Procure perto daquelas flores vermelhas Você viu alguma coisa? E perto daquele arbuço verde? Encontrou alguma coisa? Deve estar aqui em algum lugar O que aconteceu? Sinto muito, bebê caminhão Não consegui encontrar sua chupeta em lugar nenhum Ah, azul Bom trabalho Você encontrou Pronto, bebê caminhão Ah, tudo fica bem quando acaba bem Obrigado pela ajuda, galera Tchau Olá, pessoal Bem-vindos à garagem do Gecko O Bob veio fazer um check-up Já estamos terminando Espere Mecânicos Ainda estou aqui em cima Oh, bom trabalho Bob Ah, não Ele não me ouve Mecânicos! Rápido! Façam alguma coisa! Cuidado! Ponte logo à frente! Santa chave de fenda! Veja! Uma ponte alta! Boa ideia, Mecânicos! É só eu agarrar e... Errei! E agora? Bem pensado, Amarelo! Você salvou o dia! Tudo bem, Bob! Você não sabia! E ninguém se feriu! Obrigado pela ajuda, Mecânicos! O que eu faria sem vocês? Tchau! De onde veio tanta sujeira? Mamãe! Senhor Weasel, está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo! Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete! Temos que parar a Vicky antes que ela acabe causando mais problemas! Lá vem ela! Pronto, Azul? Vou dar a Vicky! Azul! Rápido! Pressione o botão! Ufa! Bom trabalho, Azul! Eu continuo sem o meu sorvete! Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem! Nos vemos em breve! Tchau! Bem-vindos à garagem do Gecko! O dia está ensolarado! Por isso, o vermelho vai para o telhado! Ele está instalando os novos painéis solares! Eles absorvem a energia solar e fornecem energia limpa para a garagem! Olá, Bob! Oh! O que houve? Você está imundo! Sendo que eu te lavei ontem! Tudo bem! Veio ao lugar certo! Ativar lava rápido do Gecko! Prontinho! Já pode pegar a estrada, Bob! Já está sujo de novo? Como conseguiu isso? Teremos que lavá-lo com as mãos! Tudo pronto! Já pode voltar para a estrada, Bob! É isso que está te sujando! Seu motor a diesel já está velho! O que acha de trocá-lo por um novo motor elétrico? Separou um painel solar? Ele absorve a energia solar e fornece energia para o Bob funcionar! Uhul! Nos divertiremos de novo em breve na garagem do Gecko! São a caminhão mamãe e a bebê! Por que vocês estão aqui? A passagem do túnel está bloqueada? Hum... Darei uma olhada! Uau! Um desmoronamento! Outro desmoronamento! Estamos presos aqui! Tudo bem! Eu trouxe ferramentas! Precisamos de alguma coisa maior! Nem mesmo o Chile conseguiu mover a rocha! Como nós iremos sair? O que nós iremos? Hum... Ah! Ah! Oh! Ah! Uau! Não sabia que era tão forte! A caminhão mamãe salvou o dia! É melhor eu chamar o Eric à escavadeira para tirar as pedras daqui! Nos divertiremos em breve na garagem do Gekko! Você chegou cedo, Eric! Mecânicos! O Eric precisa de alguns reparos! Acordem, dorminhocos! Vocês já passaram a noite inteira carregando! Vamos lá! Vamos consertar o Eric para ele poder ir embora! Eu não sei o que há com eles hoje! É verdade, Eric! Eles não conseguiram recarregar durante a noite! Por isso eles estão assim pra baixo! Venham, mecânicos! Hora de uma saneca! Cheque mate! Eba! Pronto, mecânicos! Já estão com a bateria cheia! Então, hora de voltar ao trabalho! Pronto, Freddy! Pronto! Nos vemos em breve aqui na garagem do Gekko! Olá pessoal, eu sou o Gecko Hoje o dia está ensolarado, por isso estou observando os pássaros Veja só, são os gêmeos, Barry e Carrie Essa não, o Barry caiu Rápido, mecânicos, precisamos ajudá-lo Usem o chili e o guincho Fique tranquilo, Barry, eles já vão tirar você daí Azul Permita-me checar o seu estado Hum, que estranho Seu motor não está ligando Ah, a Carrie veio animar o Barry Tão carinhosa Eu sabia que havia algo suspeito Esse peixe estava preso no seu escapamento Por isso seu motor não ligou É muito bom receber a visita de amigos Com eles a gente melhora não piscar de olhos Agora sim o peixe está seguro Seus amigos já estavam preocupados Bom, deu tudo certo no final Nos vemos em breve Tchau Tchau Me passa a chave inglesa, por favor Esse parafuso está solto É melhor nós irmos, Chile Se não, vamos nos atrasar As portas da garagem abrem à vontade Para ajudar quem precisa de verdade Ah, oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Bom dia, mecânicos É mais uma linda manhã para trabalharmos Azul Porcas e parafusos Acho que ele está sonâbulo Acorde, azul A garagem não é um lugar seguro para sonambular Azul 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 Olá, verde Vamos colocar essas coisas na Chile Opa Com licença Esse sofá precisa ser descartado Ele virou um entulho É a família Caminhão A Caminhão Mamãe A Mamãe Recicladora E a Caminhão Bebê Ah, essa não Hum, coitadinha Essa deve ter doído Se ao menos houvesse uma forma de amortecer Mas o que foi? Teve uma ideia? Ah A Caminhão Bebê Tcharam Já terminamos Isso deve amortecer a sua queda De nada De nada, Caminhão Bebê E obrigado, Mamãe Recicladora É sempre bom transformar coisas velhas em algo novo Tudo pronto, mecânicos? É véspera de Natal e a garagem ficou perfeita Já sabem o que? Já sabem o que querem ganhar? Oh, ainda não, azul Escolha alguma coisa O Papai Noel está chegando Uau Olha só E não é que ele já estava chegando mesmo? Ah, oi Papai Noel Queco Preciso da sua ajuda Minhas renas estão doentes E meu trenó não consegue voar E os presentes pelo céu Eu preciso entregar Se eu não puder entregar Todos esses brinquedos Não haverá Natal Para as crianças do mundo inteiro Não se preocupe, Noel Iremos ajudá-lo E aí Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Já sei! Já sei! A equipe do Gekko salvou o Natal E agora eu entrego um presente especial É o que eu queria Obrigado, Noel Já decidiu o que você quer, Azul? Oh, oh, quer dar uma volta no meu trenó? Então vamos! Não te deixarei só Oh, oh, oh A garagem do Gekko deseja a todos um Feliz Natal Feliz Natal Oh, olá pessoal Eu e o Azul estamos indo buscar nossa árvore de Natal É o Bob, o ônibus Ele atolou Um chocolate quente vai ajudar Não se preocupe, Bob Nós vamos tirar você daí Essa não Pode nos soltar, Azul? Tentaremos outra coisa Ah, não! Agora foi a Tilly que atolou Poxa vida, Azul Acho que estamos encrencados Não fique triste Alguém virá nos ajudar Pelo menos temos chocolate quente para nos aquecer Opa! Olha só! O chocolate derreteu a neve Tive uma ideia! Ha-ha! Deu certo! Já vou, Bob Não foi nada, Bob E o que faremos agora com essa árvore caída? Ah-ha! Perfeito! Feliz Natal, pessoal! De onde veio tanta sujeira? Mamãe! Mamãe! Oh! Ah-ha! Oh! Senhor Wizzle, está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete Temos que parar a Vicky Antes que ela acabe causando mais problemas Lá vem ela Pronto, Azul? Azul! Rápido! Pressione o botão Ufa! Bom trabalho, Azul Eu continuo sem o meu sorvete Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem Nos vemos em breve Tchau! Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko As pistas estão lamacentas Por isso já abrimos o lava rápido Olha! A caminhão bebê está chegando para ser lavada Olá, caminhão bebê Deixe-me adivinhar por que está aqui Você veio ao lugar certo Ativar lava rápido do Gecko Há algo errado Você ainda está suja É claro! Acabamos esquecendo do sabão Você nunca ficaria limpa sem sabão Já misturamos o sabão na água Para que a lama seja eliminada Que estranho Os rolos deveriam ter tirado toda a espuma Ahá! Descobri! O caso é que ela é muito pequena Para caber ali Ahá! Viva! O lava rápido funcionou E a caminhão bebê da lama se livrou Isso é tudo por hoje Tchau! Você consegue, Molly Olha só! Olha só! Não se preocupe, Molly Vamos resgatar o seu dino Vamos lá, pessoal Vamos lá, pessoal Ops! O dino está na Fiona Atrás daquele caminhão de bombeiro Fiona! Pare! Ah! Ah! Mas o quê? Haha! Sai da frente, sapo! Me deixa passar Wilbur D. Weasel está passando Haha! Não! Não! Por que sempre está vermelho? Espere, Fiona! Eu preciso dar uma olhada aqui em cima Porcas e parafusos! O dino sumiu! Ah! Antes tarde do que nunca Olha só! O mascote novinho Para viajar comigo e o Sly Cadê a minha câmera? Eu quero tirar uma foto E talvez Eu use esse bichinho Para limpar as minhas janelas também Haha! Haha! Ah! A gente vai procurar, Molly Não se preocupe Hmm... A gente teria uma vista melhor de cima Hahaha! Pelos tiros do parafuso É o dino da Molly Haha! Por essa eu não esperava Hahaha! Cadê o bicho, Sly? Não é possível que tenha desaparecido Tchauzinho, pessoal Hahaha! Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko Hoje o dia está tranquilo Estamos apenas limpando a garagem Ah! Mas que barulho foi esse? É o Bob Você não está nada bem Entre Darei uma olhada em você Essa não O Bob está muito mal Vou tentar descobrir o que há de errado Hmm... Seu radiador deve estar sem água Ao trabalho, mecânicos Não, não era isso Espere um pouco Ah-ha! O óleo do Bob está vazando É o óleo que mantém o motor funcionando Consertaremos isso Hmm... Hmm... Encontrei o motivo do seu tormento Há um furo no escapamento O verde vai acabar com o vazamento Soldando o furo para encerrar o sofrimento Um curativo vai melhorar o momento Prontinho! Muito bem, azul Muito bem, verde Está se sentindo melhor, Bob? Mais um cliente feliz Por hoje é só Nos vemos em breve na garagem do Gecko Tchau! Tchau! Prontinho vermelho Novinho em folha Ah... Parece até que foi ontem que eu construí vocês Mas não se preocupem Eu mantenho suas plantas em segurança aqui Para saber como consertá-los Se eu puder colocar as mãos naquelas plantas Eu vou poder fazer os meus próprios mecânicos E aí, a minha garagem seria mesmo a melhor! Acorde, Sly! Eu tenho um plano ardiloso! Sly, o que está fazendo aqui? Onde está o Sr. Weasel? Está com um problema no seu exaustor? Bom, se o Sr. Weasel não está por aqui, eu posso dar uma olhada! Eu vou pegar as plantas! Eu vou pegar as plantas! Poderia me passar um alicate, por favor? Desista, lata de lixo! As plantas são minhas agora! Ufa! Consegui! Tudo certo, Sly! Ei, Vermelho! Você já precisa de um outro reparo? O que foi, Verde? A Kert e a Helena estão aqui para colocar os aparelhos novos! Se preparem, mecânicos! Verde? Olá, Gecko! Oi, Cat! Hora de instalar aquele kit super especial! Podem ir, mecânicos! Posso falar com ela, Gecko? Valeu, Cat! O que foi, Coração? Você quer me ajudar com uma coisinha? Tudo prontinho para a gente testar! Espera! Não dá pra testar sem a Verde! As vezes eu também não me sinto bem! Mas a tristeza vai passar! Como as nuvens! Estamos prontos aqui embaixo, Cat! Manda ver, Helene, Helicóptero! Manda ver, Verde! Acredita em você! Bom trabalho, Cat! Isso foi mesmo demais! Tudo graças a Verde! Isso aí! Bom trabalho, Verde! Oi, pessoal! Estamos atualizando o Lava Jato para que ele solte tinta! Pronto, Mamãe Caminhão! Vai! Agora só precisamos esperar a tinta secar! Hum... O que podemos fazer? Que tal brincarmos de esconde-esconde? E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Pronto ou não, lá vou eu! Você viu a bebê e os mecânicos, Mamãe Caminhão? Hum... Hum... Onde será que estão? O que é que estão? Onde será que estão? Acho que eu vou procurar por aqui! Achei vocês! Agora eu vou me esconder! Cadê a próxima? Tchau! Prontinho, Eric! Seu braço está novinho em folha! Mecânicos! O que estão fazendo? Água batem! Ah, entendi! Estão procurando um tesouro pirata! Aos espólios! Que barulho foi esse? Ah, o Eric encontrou uma coisa! Talvez seja... Um tesouro pirata! O que será que é isso? Ah, amarelo! Pode não ser ouro! Mas ainda assim pode ser um tesouro! É um carrinho de mina antigo! Mas... Falta alguma coisa! Uau! O Eric achou o trilho! Podem testar, mecânicos! Viram? Mesmo que não for de prata ou de ouro, ainda pode ser um tesouro! Aproveitem, mecânicos! Bob? Essa não! Seu para-brisa está rachado! Rápido! Pode entrar! Isso deve doer! Vamos precisar trocar! Mecânicos, podem buscar um para-brisa novo, por favor? E tomem cuidado! O vidro é muito frágil, hein? O que é isso? Vejam, vejam só o meu dente novo Ele é de ouro e é tão brilhante Saiam da minha frente, latas de lixo Gecko, vejam só o meu novo... Meu dente de ouro Onde ele está? Ele foi tão caro Muito bem, mecânicos Obrigado por trazer o para-brisa Prontinho, Bob Já pode ir Mecânicos Podem levar o para-brisa antigo embora, por favor? Achei! Sucesso, mecânicos Mais um cliente satisfeito Essa não, é um desastre O que aconteceu, Sr. Weasel? É o Sly! O meu precioso carro esportivo está com uma marca de sujeira O Sly pode usar o nosso lava-jorto Meu lava-weasel é muito superior Vamos logo, Sylvester Pare de enrolar Você precisa ficar bem aqui Não em mim, seu robôzinho nojento Sly! Faz alguma coisa! Não! Seu boboca desajeitado! O Sly precisa de ajuda, Azul Busque meu kit de ferramentas Azul, a chave inglesa Esse lava-weasel ficou doidinho No! Ah! 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 Você está bem, Sr. Weasel? Eu nunca estive melhor. Isso é bom. Opa! Não limpou aqui. Obrigado, caminhão mamãe. Obrigado, mamãe recicladora. Deu tudo certo. Lembrem-se, pessoal. É o dia dos namorados e vamos ajudar a caminhar um bebê com um jantar para as mamães. Mas é um segredo. Então... Preparem-se. Eu vou distrair as mamães. Tenho que garantir que suas famílias vão ter um bebê com um bebê com um bebê. As calotas estejam limpas, mamãe. Deve ter sido... o vento? Bom, vou checar se os parafusos estão ajustados. Prontinho. Tudo certo. Tcharam! Feliz dia dos namorados, mamãe e mamãe. Ah, de nada. Mas foi tudo ideia da caminhão bebê. Oh! Muito bem, caminhão bebê. Elas ficaram mesmo muito felizes. Que fantasias incríveis, mecânicos. Prontos pra pedir gotas? Sinto muito. Tenho que trocar o óleo da caminhão bebê. Vão na frente. Já, já eu vou. Querem doces? Ah, vocês não vão ganhar nada. A menos que me assustem. Isso será impossível. Horrível. Eu terei que comer todos os doces sozinho. Já voltaram? Não, fofo, bebê. Oh, sinto muito, mecânicos. Ué, pera. Teve uma ideia? Aham. É uma boa ideia. Não. Mais daqueles irritantes pedindo doces. Me deixem em paz. Eu não quero... Você mandou bem. Deu um susto e tanto nele, né? Feliz Halloween. Ah, como é bom aproveitar um feriado. Eu amo acampar. Oh, o fogo vai apagar. Amarelo, você poderia pegar mais lenha? Querem ouvir uma história? Verde, pode pegar o livro de histórias no trailer? É. Obrigado, amarelo. Espere um pouco. São os pezinhos das rodas. Ou seja... Rápido! Parem aquele trailer! Deve haver um jeito de parar esse... Ufa! Obrigado, verde! Santa Chave de Fenda! Viva! Bom trabalho, Chili! Parabéns, pessoal! Foi só um susto! Sim, Verde! Ainda contarei uma história! Até a próxima! Tchau! Boas-vindas à grande corrida onde eu, o Ivor Tio Weasel, provarei que sou o mecânico mais rápido da cidade! E eu farei isso com o meu caminhão monstro com turco! Relaxa, Chili! Não precisamos de turco para vencer! Você nunca me decepciona! Pronto, Gecko! A corrida começará quando a luz ficar verde! Preparar? Apostos? Vai! Vamos! Vamos nessa, Chili! Eu estou ansioso para ostentar a minha medalha de ouro! Ela vai combinar muito com o meu relógio! É isso aí, Chili! Mantenha o ritmo! Ativar o modo turbo! Não pare, Chili! Estamos correndo para o resgate! Nós vamos afundar! Socorro! Acalme-se, Sr. Weasel! Vamos tirá-lo daí rapidinho! Creio que tenha vencido honestamente! Mas da próxima vez, eu serei o vencedor! Vem correndo para mais diversão na garagem do Gecko! Tchau! E aí, pessoal? Estamos na base da Cat! A Helena precisa de lâminas novas! Agora só precisamos prender as novas lâminas da... Estamos sem eletricidade! Deve ter dado um apagão! Ah, não! A Helena não pode voar! Meu sistema de aviso não funciona! E se tivermos emergências? Espera, pessoal! Eu tive uma ideia! Com essas lâminas, construímos uma turbina eólica e geramos energia com o vento! Quase! Obrigado, Vermelho! Não pode soltar! Quando a turbina estiver funcionando, o vento vai girar as pás e gerar energia limpa para toda a base da Cat! Agora, Cat! Vermelho! Já pode soltar agora! Cuidado! Não era pra você tentar voar! Viva! 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 Prontinho! Trabalhamos juntos em equipe para criar uma energia que é bem limpinha! Viva! 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 Vou aproveitar para checar seus pneus! Viva! Viva! Azul! Alguém poderia pegar o macaco? Viva! Muito bem, Vermelho! Vou pegar a chave inglesa! Minha nossa! Não se preocupe! Já vamos tirá-lo daí! Verde? Amarelo? Peguem um cobertor! Tive uma ideia! Vermelho! Quando eu disser pula, você pula! Tá bem? Pronto! Pula! Pronto! Pula! Pula! Toma! 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 Azul! É hora de ser o herói! Está pronto? Três! Dois! Um! Vai! Tudo bem! Pegaremos vocês! Ufa! Você salvou o dia azul? Um! Viva o nosso herói! Vem cá, super mecânico! Vamos consertar a Fiona! Nos vemos em breve! Tchau! Já estamos quase chegando, mecânicos! Uau! Alguém jogou lixo na estrada! Há lixo demais e a mamãe recicladora não parece nada feliz! Vamos! Se seguirmos o rastro, encontraremos quem fez isso! Há lixo demais e a mamãe recicladora não parece nada feliz! Hum! O rastro vai para a esquerda! Ah! É o Dylan! O caminhão de lixo! Está caindo da caçamba quebrada! Mas ele não percebeu devido à música alta! Mecânicos, temos que abaixar a música do Dylan Vamos salvar o dia ao reciclar Prepare-se para voar Dylan! Dylan! Sua caçamba está quebrada Não se preocupe, eu vou consertá-la Enquanto a mamãe recicladora e os mecânicos recolhem o lixo Prontinho Separaram direitinho? Nos vemos em breve com mais aventuras na garagem do Gecko Dylan! Abaixe o volume! Olá, pessoal! Eu sou o Gecko Hoje é um dia muito especial É a primeira vez que a caminhão bebê vem até aqui Por isso ela será recebida com as boas-vindas especiais da nossa garagem Olá, bebezinha! Você está com medo? Não precisa! Está em boas mãos! Né, mecânicos? Volte aqui! Espere! Essa não! Ela ficou com medo e foi embora Não precisa se preocupar Vamos encontrá-la Ei, mecânicos! Temos que encontrar aquela bebezinha Hum... Coitadinha Onde ela está? Ah! Você está se escondendo? Ainda está com medo? Olha só Eu também É a primeira vez que vai à garagem A gente queria te dar nossas boas-vindas especiais Sentimos muito por ter te assustado Mas eu prometo que cuidaremos muito bem de você Você aceita? As portas se abrem rapidamente É porque um veículo precisa da gente Tenha um excelente dia Você foi corajosa De nada, caminhão bebê Muito obrigado por terem vindo à garagem do Gecko Tchau! Ah, ufa! Ainda bem que parou de chover Podemos continuar o piquenique Hã? 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 Sou nova aqui Cat é minha nome E resgatar é meu esporte Estou aqui pra deixá-los a salvo Olá, Cat Sou o Gecko E esses são os mecânicos Estávamos no piquenique Quer se juntar a nós? Oh, vocês têm sanduíche de atum? Acho que sim Sobrou algum aí, Chili? Chilli! Estou indo! Essa não! Tem muita lama! A Chili está em apuros Vamos, Helena Precisamos resgatá-la Ah, não consegui! Tenha calma, Chili Mantenha firme, azul Eu não alcanço Gecko Use o guarda-chuva Aham! Ah, ufa! Foi por pouco Ah, prontinho, Chili Formamos uma boa equipe, Gecko Ha, ha, ha Concordo Valeu pela ajuda, Cat Olá, pessoal Estamos nos preparando para o carnaval Os mecânicos estão terminando suas fantasias Eu adorei a jaqueta, vovó Obrigada, Gecko O carnaval é cheio de amor Agora onde estão os meus queridos mecânicos? Quero ver as fantasias deles Ah, que banana incrível Ah, azul Meu amor Não precisa ficar tímida, Verde Você está linda Espera Onde está o vermelho? Ah Vamos lá, amigos Vamos levar essa festa para a estrada Qual o problema, amiguinho? Esse é o desenho da sua fantasia? Ah, é incrível De verdade Tudo bem ficar nervoso, Vermelho Mas não se preocupe com o que pensam de você O carnaval é sobre expressar seus sentimentos E ter orgulho de quem você é E sempre vou ter orgulho de você Liguem seus motores Vamos vermelho, você consegue Estou tão orgulhoso de vocês Que o carnaval continue Bem-vindos à garagem do Gecko Estamos instalando nosso sistema de alarme Hã? Há alguém com problemas Vamos lá, Chile e o Guincho É o Eric A escavadeira Ele esbarrou em uma pedra Vejam Ele quebrou a esteira lagarta Hã? Ah Azul Eu sei que a chuva é assustadora Mas preciso de você Consegue ser corajoso? Ah, não alcanço E sou muito grande para entrar ali Ah Essa não Temos que ser rápidos Acho que a barragem vai transbordar O azul consegue passar por baixo Mandou bem, azul Está sendo corajoso Está sendo corajoso Essa não A barragem está rompendo Depressa Muito bem, azul Encarou seus medos Olha só Um arco-íris Isso é tudo por hoje Tchau Santa chave de fenda Quem será que é? Ah, e aí, sapo Você notou o meu carro novinho? Esse é o Sylvester Mas pode chamá-lo de Slime Oi, Sylvester Prazer te conhecer Com licença, por favor Alguém precisa de ajuda O Dylan está em apuros Lá na construção Deixa que a gente ajuda Vamos chegar lá bem rapidinho Acho melhor irmos mesmo assim, mecânicos Hora de chamar a Chili Reboque Será que eu consigo ajudar o Dylan Sem ter que chegar perto dessa lama nojenta? Ah, não era esse botão Ah, eu sabia que ia dar certo Puxa, Slime Eu tenho mesmo que resolver tudo sozinho É a mentira daqui, Slime Essa lama nojenta Não se preocupem Vamos tirar vocês daí Vão lá, mecânicos Que tal uma passada no meu lava-jato, Slime? Você também pode usar se quiser, Sr. Weasel Não, obrigado Vejo vocês em breve, pessoal Tchau Olá, pessoal Estamos fazendo um serviço na Fiona Caminhão Bombeiro Ah, foi um dia longo Me desculpem E agora? O que temos, mecânicos? Ah O que temos, mecânicos? Ah... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora, crianças, vamos nos organizar. Vai, vai, vovó. Certo, mecânicos, eu tive uma ideia. Você tem praticado, Gecko. Eu aprendi com a melhor. Volte sempre, querido. Obrigado, vovó. Minha cabeça sempre roda quando eu trabalho com você. E você sempre rodando com as suas piadas. E agora, quem está com fome? Deveria descansar um pouco, vovó. Mas eu trouxe o seu favorito. A torta de maçã da vovó. Hã? Vem, azul. Está na hora de dormir. Boa noite, mecânicos. Bobby, o que faz aqui a essa hora? Essa não. Você quebrou a roda. Eu posso trocar. Mas será em silêncio. Ufa! Essa foi por pouco. Ufa! Não, 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 não! 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 Prontinho, Bob! Boa noite! Acho que eu... Vou descansar um pouquinho. Vejam! É o Max! O caminhão monstro! Com o que podemos te ajudar? Quer ficar igual ao seu herói? O caminhão rei? Eu acho que dá pra fazer isso. Eu volto já. Mecânicos, podem começar. Eu vou ficar igual ao seu herói. Ok! Voltei com as ferramentas. Mecânicos! O que vocês fizeram? Podem até achar que ele está bonito. Mas não foi isso que ele pediu. Não se preocupe. Daremos um jeito. Prontinho, Max. Gostou do resultado? Mais um cliente saindo satisfeito da nossa garagem. Nos vemos em breve. Um buraco! Eu preciso chamar o Dylan e o Eric para consertá-lo. Santa rodovia! Parece que o Bob está com problemas. Essa não! Ele atolou na lama! Vamos puxá-lo, Chili! Não se preocupe, Bob. Você já poderá voltar para a pista. Abram as portas na maior velocidade. Vamos ajudar um veículo em necessidade. Vamos encontrar o problema. Primeiro, checaremos seus olhos. Podem vir, mecânicos? Seus olhos não são o problema. Vamos checar as rodas. Não são eles. Não são eles. Eles também não são o problema. Ah, encontrei o problema. Seu eixo está torto. Relaxa. Vamos consertá-lo pra ontem. Agora chega de zigue-zague. Você já pode dirigir à vontade. O Bob até saiu sorrindo. É sempre bom ajudar um amigo. Quase pronto, Fiona. Lá vem a sua escada. Cat! Cuidado! Olá, Gecko! Eu e Helen estamos praticando manobras acrobáticas. Mira isso! Vamos tentar uma mais grande! Oh, não! Estamos indo! Tudo bem, Vermelho? Gecko! Não consigo pulsar sem os esquis da Helena. Pesa não! Rápido, mecânicos! Vamos ajudá-la! Peguem aquelas rodinhas pra mim! Só mais um pouquinho! Estou tentando! Estou tentando! Estou indo, Gecko! Azul, pegue os esquis Eu tive uma ideia Agora, Azul Ufa! Mais um pouso tranquilo Graças pela ajuda, Gecko Sem problemas Eu só fiz o meu trabalho Oi, pessoal A caminhão bebê veio brincar com os mecânicos Eu já vou brincar Eu só preciso terminar de trocar os pneus da Fiona Caminhão de Bombeiros Alguém precisa de ajuda Essa não! É um incêndio! E a Fiona não pode ajudar Ela ainda precisa trocar o pneu O que vamos fazer? Ahá! É isso! O lava-jato! Caminhão bebê Gostaria de ser um caminhão de bombeiros por um dia? Vai lá, caminhão de bombeiros bebê! Está tudo bem, Trevor Não precisa ter medo Os bombeiros do Gecko estão aqui Essa não! Temos um vazamento Pega a mangueira, vermelho Prontinho, vermelho Sem problemas, Trevor Ah, e muito bem, bebê Você é um excelente caminhão de bombeiros Tchau, pessoal! Eu adorei o que fez com a garagem Esse é o meu Gecko Era bem diferente na minha época Valeu, vovó! Está gostando da renovada, Miles? Ele está tão limpinho, né, pequeninos? Socorro! Socorro! Eu não consigo parar! Senhor Weasel Ele está encrencado Vovó, espera! Obrigado, vermelho Para trás, crianças Agora, a vovó vai sair Senhor Weasel O que está acontecendo? Ah, o acelerador prendeu Eu não consigo desacelerar o carro Me ajude! Vovó, pode atuar Bem pensado, Gecko Gecko, faz isso parar! Oh, desculpa Oh, o acelerador está preso por um chiclete Eca! Essa foi por bem pouco É claro que não Eu tinha tudo sob controle Eu não teria conseguido sem a senhora, vovó Conte comigo, querido Você pensou rápido Estou orgulhosa de você Obrigado, vovó